FIGURA BÁSICO Quais são as componentes horizontal FX e vertical FY da força eletrostática resultante que atua sobre a carga no vértice inferior esquerdo quadrado? A distância de 10 cm, Q1, menos 2 vezes 10⁻⁷, Q2, menos 1 vezes 10⁻⁷, Q3, 1 vezes 10⁻⁷, Q4, menos 2 vezes 10⁻⁷. A primeira coisa que a gente tem que fazer, carga negativa e carga positiva. O que vai acontecer? Atração. Então, vou marcar aqui. Atração. Eu vou escrever 1 para 3. Carga negativa com carga positiva. Atrai. Também, só que ele atrai aqui, na diagonal do quadrado. Beleza? F, 2, 3. E ela aparece aqui também. F, 2, 3. Positiva e negativa. Atração também não. F, 3, 4. 3, 4. Entenderam por que isso aqui é o que ele fala? Atua sobre a carga do vértice inferior esquerdo. Então, ele só quer aqui. Vamos calcular separado. Primeiro, quem quer F, 1, 3? F, 1, 3. Essa aqui. K, vezes módulo de Q1, módulo de Q2, ou melhor, módulo de Q3, distância ao quadrado. Quanto que é o K mesmo? 9, vezes 10, a 9. Quanto vale o Q1? 2, vezes 10, a menos 7. O sinal não entra, porque é módulo. 2, vezes 10, a menos 7. Quanto que é o valor de Q3? 1, vezes 10, a menos 7. Sobre 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Então, é a mesma coisa que 1, vezes 10, a menos 1, ao quadrado. Certo? Beleza? 9, vezes 2, 18. 10 a 9, com 10 a menos 7. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, com 10 a menos 7. 10 a menos? 5. Certo? Sobre 1 ao quadrado, dá 1. 10 a menos 1 ao quadrado. 10 a menos 2. Isso aqui sobe positivo. 10 a menos 5, com 10 ao quadrado, vai dar? 10 a menos 3. 10 a menos 3 newtons. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. F, 3, 4. Quem que é o F, 3, 4? K, vezes Q3, vezes Q4, sobre D ao quadrado. Então, 9, vezes 10 a 9. Quanto vale o Q3? 1, vezes 10 a menos 7. Quanto vale o Q4? 2, vezes 10 a menos 7. Qual que é a distância dele? A mesma coisa. Certo? Certo. Então, não é igual a outra, ó. 9, vezes 1, vezes 2? Sim. Não. A distância é a mesma? Ó, 9, vezes 2, vezes 1. 9, vezes 1, vezes 2. Certo. Certo. É uma coisa, o resultado é a mesma, né? 18, vezes 10 a menos 3 newtons. Essa daqui de baixo. F2, 3. Agora vai ter que tomar cuidado, ó. Por que vai ter que tomar cuidado? Canto a distância. Canto a distância aqui. K, vezes Q2, vezes Q3, sobre distância ao quadrado. Aqui não é só o Pitágoras, né? Então, aqui, como é o quadrado, essa diagonal aqui, ó, toda a diagonal do quadrado, tá? Vai acontecer o quê, ó? D, D. Eu quero saber essa hipotenusa aqui. Hipotenusa ao quadrado vai ser D ao quadrado mais D ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser 2D ao quadrado. Hipotenusa vai ser raiz de 2D ao quadrado. Esse D ao quadrado sai, fica o quê? D raiz de 2. O que você já substituiu por 1 a 10? Não, 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 não. Você vai ver por quê? Desencanto. Essa distância aqui no valício? Certo. Então, vamos substituir Quem é o K? 9 vezes 10 a 9 Quem é o Q2? 1 vezes 10 a menos 7 Quem é o Q3? 1 vezes 10 a menos 7 Sobre o D Não é 1 vezes 10 a menos 1? Sim Vamos lá 1 vezes 10 a menos 1 Que é o D Ele está multiplicando o quê? Raiz de 2 Ao quadrado Certo? 9 vezes 9 9 com menos 7 dá 2 2 com menos 7 Dá menos 5 Igual aconteceu aqui Sobre 1 ao quadrado 1 10 a menos 1 ao quadrado 10 a menos 2 Raiz de 2 ao quadrado Então vai ficar 2 Certo? Certo Vezes 10 a menos 2 Esse aqui sobe Esse dividido por esse 4,5 Vezes 10 a menos 3 Tipo, subiu de baixo Multiplicando Ou dividiu de cima pelo embaixo Dá a mesma coisa Vai dar a mesma coisa 9 dividido por 2 4,5 Esse aqui sobe Positivo 10 a menos 5 1, 10 ao quadrado 10 a menos 3 Beleza? Beleza Então, ó Vou desenhar a força agora Quanto vale F13? 18 18 Pes 10 Quanto vale F34? Mesma coisa Mesma coisa Newton Quanto vale essa força aqui? 4,5 4,5 10 a menos 3 Pes 10 a menos 3 Newton Que ângulo que eu tenho aqui? 45 45? Ele não quer saber Fx e Fy Não é isso? Ó Fx e Fy Certo O que eu vou ter em x? 18 18 Vezes 10 a menos 3 Mais Não vai projetar ele pra cá? Vai 4,5 Cosseno de 45 Pes 10 a menos 3 Cosseno de 45 Quanto dá aqui? 4,5 Cosseno de 45 4,5 Vezes 0,707 3 3,182 3,182 3,182 Mais 18 21,182 Isso é x Por que? Não, não é 3 não é 1 Hã? Ali ó Depois 3 é 1 É 21,182 21,182 Vezes 10 a menos 3 Esse cabo também é 18 Eu não vou ter que projetar ele pra cá também? Mas não 45 45 Cosseno de você não são iguais? Não Então Fy vale? 21 21 182 182 Vezes 10 a menos 3 Newtons 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 30 31 32 32 32 32 32 33 33 33 34 35 34 35 36 36 34 36 30 Obrigado.